Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Esta hora brilhou e esplendente. Afastou toda nuvem da cruz. Despojando das trevas o mundo. Restitui as nações nova luz. Nesta hora Jesus ressuscita. Dos sepulcros que haviam morrido. E a morte vencendo eles saem. Com um novo espírito infundido. Temos fé nessa aurora dos tempos. Nas cadeias da morte libertos. E nas graças da vida que jogam. Como fonte a correr nos desertos. Glória a vós que vencestes a morte. E no céu como Pai sumo bem. Refugido na glória do Espírito. Reirás hoje nos séculos. Amém. Aleluia. 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 ClaNY. Lamo a Vó. Armo de tudo, todo o coração. Senhor, ouvi-me. Quero cumprir Vossa vontade fielmente. Amém. Lamo a Vó Senhor, salvai-me. Eu suplico. E então eu guardarei vossa aliança Chego antes que a aurora e vos imploro E espero confiante em vossa lei Os meus olhos antecipam as vigílias Para de noite meditar vossa palavra Por vosso amor ouvi atento a minha voz E da minha vida como é vossa decisão Meus opressores se aproximam com maldade Como está o anjo, ó Senhor, de vossa lei Vós está esperto, ó Senhor, perto de mim Todos os vossos mandamentos são verdade Desde criança aprendi vossa aliança E firmastes para sempre e eternamente Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Senhor Deus, justiceiro brilhai Senhor Deus, justiceiro brilhai Levantai-vos, juiz das nações E pagai seu salário aos soberbos Até quando os injustos, Senhor Até quando haverão de vencer Arrogantes derramam insultos E se gabam do mal que fizeram Eis que oprimem, Senhor, vosso povo E humilham a vossa herança Estrangeiro e viúva Atrucidam E assassina o pobre e o aflão Eles dizem O Senhor não nos vê E o Deus de Jacó não percebe Entendei Entendei, ó estudos do povo Insensatos Quando é que verês O que fez o ouvido não ouvi Quem os olhos formou não verá Quem educa as nações Não castiga Quem os homens ensina Não sabe Ele sabe o que pensam os homens Pois o nada é o seu pensamento Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém É feliz, ó Senhor, quem for mais E educais nos caminhos da lei Para dar-lhe um alívio na angústia Quando ao ímpio se abre uma cova O Senhor não rejeita o seu povo E não pode esquecer sua herança Voltarão a juízo as sentenças Quem é reto andará na justiça Quem por mim contra os maus Se levanta E a meu lado estará contra eles Se o Senhor não me desse uma ajuda No silêncio da morte estaria Quando eu penso estou quase caindo Vosso amor me sustenta, Senhor Quando meu coração se angustia Consolais e alegrais minha alma Pode acaso juntar-se convosco O impostor tribunal da injustiça Que age mal tendo a lei por pretexto Eles podem agir contra o justo Condenando o inocente a morrer Para mim o Senhor com certeza É refúgio, é abrigo, é rochedo O Senhor nosso Deus os avasa Faz voltar contra eles o mal Sua própria maldade os condena Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Aleluia 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 Renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade Revesti o homem novo Criado à imagem de Deus Em verdadeira justiça e santidade Ó Senhor fica aí conosco Aleluia Aleluia Pois o dia já declina Aleluia 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 Ó Deus, vida dos que têm fé em vós Glória dos humildes e felicidade dos justos Atendei com bondade as nossas preces E saciai sempre com vossa plenitude Os que anseiam pelas riquezas que prometestes Por Cristo nosso Senhor Amém Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.